Hoje nós vamos jogar One State, um jogo em mundo aberto focado em roleplay, onde você cria o seu personagem, você pode ser o que você quiser, pode trabalhar de taxista, pode trabalhar de lixeiro, pode trabalhar de policial, pode ser bandido, pode ser o que você quiser, você ganha dinheiro, compra carro, compra apartamento, aluga apartamento para os outros, entra numa gangue, luta contra as gangues, é muito interessante e ele é feito totalmente para celular, exatamente, e roda em vários celulares, roda até nesse celular. Vagabundo aí que você está usando aí para assistir esse vídeo, tá bom? Antes de começar o gameplay, muito obrigado ao One State por patrocinar esse vídeo, se você quiser conhecer o jogo dele, isso está muito legal, link na descrição aqui, vai lá, baixa o jogo de graça, dá uma olhada, conhece o jogo, acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Vai lá e se diverte, depois vem falar para mim aqui se você curtiu e me procura no jogo, eu estou dentro do jogo lá, me procura, se você me achar, vem conversar comigo. Então vamos lá, vamos entrar aqui, eu estou jogando na região brasileira e nesse exato momento, eu estou jogando, agora são exatas 8 da manhã, comecei a gravar agora, temos aqui Lomita BR que tem 206 pessoas, aqui que é o servidor mais populoso. Vamos lá, vamos começar isso aqui, eu estou começando do zero, tá? Eu estava jogando no celular aqui, mas aí eu ia gravar do celular, só que eu esqueci que eu estou com o celular que tem porta nova e eu não tenho como gravar do celular, então eu estou gravando com o emulador mesmo, tá? Mas você dá para jogar do celular, a ideia é jogar do celular. Vamos lá, o jogo se passa em Los Angeles, eu vou pular a cutscene aqui para vocês, eu vou direto para a criação de personagem, o jogo se passa em Los Angeles, uma Los Angeles fictícia, né? E você pode criar aqui o seu personagem homem ou mulher e tem diversos tipos de homem, diversos tipos de mulher, você pode escolher e se você quiser mudar depois a sua aparência, você vai ter que pagar dinheiro, então cuidado na hora de criar o seu primeiro personagem. Vamos colocar aqui a minha idade real, que é 18 anos, vocês sabem. Não, falando sério aqui, eu vou criar um personagem que não é a minha idade real, mas é a idade que eu me sinto, tá? É a idade que eu me sinto que é 25 anos. Eu vou criar aqui o John, o Carlos ou o Michael, eu vou criar o John e eu vou criar o nome do meu personagem aqui, vou colocar Max, vou colocar Max Palaro, mesmo assim se vocês me encontrarem no jogo, sou eu mesmo, tá bom? Não é ninguém fake, a não ser que já tenham criado o meu personagem, deixa eu ver. Não, já alguém criou o meu personagem, você tá de brincadeira. Tá, o meu vai ser underline YT, tá? Que é de YouTube, esse aqui vai ser o real, tá bom? Não, já alguém já criou, mano. Tá, vai ser Max Palaro YT, não pode pôr underline, tá bom? Esse aqui é o meu personagem? Aí, deu, beleza. Vamos pro destino marcado aqui, vamos começar. Pessoal, só uma coisa, Max do futuro aqui, a galera do One State me avisou que tem um código aqui, ó, que você pode vir aqui, ó, clica aqui no cantinho, clica aqui no ingresso aqui nesse ticket, a porcentagem aqui, e você pode colocar o código Max Palaro aqui, ó, e vai ter um bônus aí pra vocês poderem curtir aí algum pouquinho. Vamos ver se já tá ativo aqui, eles falaram que vão ativar pra mim. Olha aí, vai tá ativo aqui, o que a gente vai ganhar? Vamos ver, ó, 10 State Bucks aqui, ó, 10 mil State Bucks. Olha aí, fácil, fácil, 10 mil de grana assim, ó, pá, só vocês clicarem aí e vocês vão ganhar um bônus aí de dinheiro. Todo mundo, quero ver todo mundo ganhando dinheiro aí com o meu nome, vai colocar meu nome ali pra ganhar dinheiro, vai. Então bora voltar aí pro gameplay, agora que o Max do futuro já veio aqui dar a mensagem, pode voltar com o Max do passado. Deixa eu mostrar aqui, ó, tem um, quero mostrar o mapa pra vocês, não, ô tio Ralf, sai daqui, o tio Ralf ele te ensina a jogar no começo, eu já tava jogando aqui, mas eu, eu quero mostrar pra vocês, eu quero mostrar pra vocês antes o tamanho do mapa, tá? Quero que vocês deem uma olhada no tamanho do mapa e a quantidade de coisas que tem pra fazer aqui, ó, olha a quantidade de coisas que você pode fazer, a quantidade de empresas que você pode comprar, tem um monte de empresa que você pode comprar, tem um monte de loja de arma, lugar pra se curar, tem aqui, ó, e assim, é realmente Santa Mônica, Venice, Downtown Hollywood, Hollywood Hills, são lugares de Hollywood, de Los Angeles mesmo, tá? Então é bem focado em Hollywood, tem o aeroporto aqui e tal, aqui, ó, Venice Beach é onde tem uns maluquinhos que ficam na praia vendendo um monte de quadro de arte feita por aquele monte de maluquinhos drogadito. Vambora, vai! Então vamos lá, a gente tem que começar a dirigir aqui e passar por esses checkpoints aqui, que a gente tem que chegar até o lugar onde tá o nosso tio Ralf ali, que a gente tem, e cara, a direção aqui tá muito legal, hein, tá muito bacana, deixa eu aumentar um pouco o volume, eu não tô escutando muito bem aqui, aí ó, vamos lá, olha aí o tio Ralf, as melhores startups dessa cidade começaram em garagem, começaram em garagem cheia de ratos, pelo visto, foi aqui que eu mesmo conhecei o meu império, e onde agora começa o seu. Demorou. Escute o seu tio Ralf, que você vai aprender a ser o rei dessa cidade. Fechou, tamo junto tio Ralf, é nóis. Ei, a sua família me ajudou a escapar da prisão anos atrás, e eu nunca vou esquecer. Então, basicamente, a gente ajudou, a minha família ajudou ele a escapar da prisão, então ele tem dívidas com a gente, e ele tem umas missões pra nos dar, pra gente ganhar um dinheirinho, porque a gente só começa com 5 mil, não é pouco, né, 5 mil, mas vocês vão ver aí que é pouco, porque os carros custam caro, custam tipo 30, 40, 50, 60, 100, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, tem carros caríssimos aí, a gente vai dar uma olhada, vocês vão ver. Então, beleza, agora que a gente tá aqui, a gente tá montando um negócio, a gente vai gerenciar o nosso negócio aqui, e vocês vão ver a quantidade de coisa que a gente pode fazer. Primeiro a gente vai montar aqui o nosso negócio, deixa eu trocar aqui o nome. Eu sempre gostei que se eu fosse um mafioso, eu ia ter um lixão, bem estilo Sopranos, né, então vai ser lixão MP de Max Palaro, e vai ser esse produto químico aqui. Ah, não pode pôr o tio, então tá bom, vamos colocar assim. Tá bom, vamos colocar lixão MP, pronto, agora a gente pode receber contratos aqui. Vamos completar alguns turnos, vamos pegar alguns dinheiros a mais aqui. Pronto, passamos de nível aqui, e esses níveis são importantes pra gente poder liberar novos serviços que a gente pode fazer, né. Então se a gente vier aqui, por exemplo, nos negócios, ó, dá uma olhada nos contratos, a gente pode, vai liberando, ó, novos contratos, bloquear novos contratos que a gente pode fazer nessa empresa. A gente pode ver aqui, ó, o perfil, os empregos que a gente pode ter, ó. Se a gente olhar aqui, os empregos, se a gente for olhar aqui, ó, o nosso level, a gente tá no nível 2, né. No momento a gente só pode fazer serviço de entrega, que ganha muito mal, por sinal. Mas aí a gente pode fazer depois nível 3, taxista, a gente pode dirigir o ônibus. Nível 5 a gente já pode virar polícia, virar exército, a gente pode virar pedreiro, abrir gangue. A gente pode transportar carga até o final ali, que a gente começa a transportar carga pro banco. Que aí começa a ficar um negócio realmente valioso, começa a ganhar muito dinheiro. Vamos lá, vamos sair daqui, vamos sair do nosso escritório e vamos pegar o nosso primeiro veículo. Que aí vocês vão ver que veículo maravilhoso que a gente tem aqui. Opa, e aí, beleza? Fala aí, mano, beleza? E aí, e aí? Tudo bem? Alô, pessoas? Falem comigo! Meu Deus, meu Deus, o taxista atropelou o cara! Ok. É que aqui o pessoal tá tudo começando, tá ligado? Tudo nível 2. A galera acabou de sair da garagem, às vezes não tá nem com o microfone habilitado. Então vamos pra uma área um pouco mais avançada, que talvez o pessoal já esteja mais acostumado a conversar. Mas você vai vendo aqui, ó, o pessoal, todo mundo, ó, vendo apartamento atrás da praça, 4 milhões e 500, ó. A galera vai conversando aqui já, oferecendo as coisas e tudo mais. Vamos entrar no estacionamento aqui pra gente pegar a nossa moto. Olha aí, a nossa motinha. É a nossa primeira, é a nossa lambreta. Vamos rebocar ela, a gente traz ela até aqui, ó. A gente entra nela, que beleza? Vamos dar a partida. Vamos selecionar antes aqui, ó, uma dos serviços de entrega que a gente tem pra fazer. Beleza. Vamos começar a pilotar aqui a moto. Beleza, vamos por nosso primeiro trabalho aqui que a gente tem pra fazer, ó. A gente tem que ir aqui, a gente vai ser um entregador. Vamos vir aqui. Opa, beleza? Beleza, a zona de pedestre, tá bom? E aí? Não são... Ah, eu tenho que... Veículo não é permitido. Tá bom, peraí, peraí, peraí. Deixa eu descer do carro aqui. Deixa eu descer do carro, beleza? Sem problema. Vamos vir aqui. Isso. Aí, maravilha. A gente é estagiário ainda no momento, a gente tá ganhando muito pouco dinheiro. Mas vamos começar a trabalhar aqui. Beleza, nova tarefa tá disponível. Vamos pegar aqui a moto e vamos sair pra dar um rolê. Aí a gente, basicamente, a gente pega a nossa motinha aqui, vai passando coletando. Aí. E aí, Felipe, beleza? Tá perdido aí, mano? Pega a moto, velho. É mais fácil fazer essa missão com a moto, velho. Aí, tá bom. O cara tá perdido ali. Vambora. Vamos pegar a nossa próxima ali, ó. Dá pra ver aqui no GPS onde é que a gente tem que ir. Só seguindo o mapa aqui. A gente faz a curva aqui. Pega o próximo pacote. Beleza. Acho que já volta e já pega o próximo. Cara, a gente tá com uma lambreta muito, muito ruinzinha. Mas logo mais a gente deve melhorar. Essa aqui é só a missão tutorial também, né? A gente tá só pegando os pacotes aqui pra gente ver como é que funciona aqui, ó. Ponto de coleta. Pronto. Resultados do emprego. A gente ganhou aqui 187. Maravilha. E a gente ganhou uma graninha. Vamos falar com o tio Ralf. Nada mal. Tá dublado em português, ó. É, tô com algum dinheirinho, pô. Tô com 7 mil e pouco de dinheiro aqui. Vá até o escritório e vamos melhorar o escritório? Pô, até podemos fazer isso, mas eu queria dar um rolê. Mostrar pra vocês a cidade. Vambora, vai. Vamos lá fazer isso aqui rapidinho. Vamos vir aqui. Deixa eu descer do carro. Vamos vir aqui. Vamos entrar no escritório de novo. Vamos gerenciar o negócio. A gente vai dar uma melhorada nele agora que eu tô com uma grana, ó. Parabéns, você concluiu o primeiro contrato. A gente coleta essa grana pra gente coletar XP e coletar também, aumentar o nível do negócio, que gera mais contrato. E a gente pode agora ter um trabalhador pra trabalhar pra nós aqui. Vamos aprimorar o nosso negócio. Ó, agora eu posso pegar essa moça aqui. Ela trabalha pra mim. Eu faço pra ela trabalhar, ó. E ela vai ganhar 500 aqui pra mim, ó. Pronto. Recebo o lucro assim que ela trabalhar pra mim. Beleza. Ok, a gente melhorou aqui, mas não é o que eu quero fazer. Eu quero dar um rolê pela cidade aí. A gente vai arranjar algumas outras... Olha aí. Peguei o carro do tio. Ah, eu tenho que fazer essa missão do tio aqui, pô. Tá bom, vamos dar um rolê com o carro do tiozão aqui, vai. Vambora. Vamos bater o carro dele. Ai, vamos lá. Vamos dar um rolê. Vou acelerar com tudo aqui, rapaz. Vamos pegar a velocidade máxima no carro aqui, ó. Ui! Vou te adquirir maluco o carro do cara. Eu tenho que fazer o quê? Busque o carro da Annie na concessionária, tá? Ah, eu tenho que buscar o carro da Annie na concessionária. Vamos lá pegar o carro dela, vai. Ok, assim a gente já vai ver na cidade, ó. Tá bem construidinha, tá bem da hora. Tem bastante... É... Tem bastante coisa, tipo... Construções e tal. E eu... Assim, ainda não dá pra gente comprar uma casa, porque a gente não tem dinheiro, né? Deixa eu ver se a gente pode... Eu posso estacionar aqui ou ainda não? Posso? Boa. Estacionei aqui. Vamos ali na concessionária premium. Vambora. Ok. Posso pegar um carro qualquer aqui ou posso pegar um carrão? Olha a quantidade de carro aqui. Vamos ver quanto é que custa isso aqui. Um milhão. Posso pegar esse carro aqui? Pegar um carro vermelho. Boa. Quero pegar esse SUV aqui. Uh, vai custar zero? Vou pegar pra mim isso aqui, pô. Vou pegar pra mim esse carrão aqui, então. Aí. Maravilha. Vamos sair daqui, ó. Eu vou... É, caraca. Ok, eu já desci caindo aqui. Tá bom, vai. Vamos tunar o carro dela, vai. Deixa eu ver. Acho que essa missão já me traz pra nível 3. Já posso virar taxista. Acho que até é uma boa a gente fazer isso. Vamos lá. Vamos selecionar um capô aqui. Vamos pegar esse Elite Works aqui. Eu achei que ficou bonito com esse... Pronto. Maravilha. É tudo um tutorial por enquanto, né? O jogo tá ensinando a gente a jogar aqui, ó. Como é que ficou bonitão? Tá bem tunado o jogo. O carro, né? Tá bem tunado. Vamos sair aqui da garagem. E vamos dar um rolezão aqui. Aproveitar o carro enquanto eu não tenho que devolver. Tudo bem, vai. Vamos deixar... Vamos deixar esse carro aqui. Pronto. Deixa aí com ela. Missão carro de luxo. Vamos entregar pra ela aqui. E aí, moça? Tá bom? Opa. Aí, ó. Pronto. Passamos pra nível 3 por entregar. Agora eu posso andar de táxi. Maravilhoso. Vamos marcar aqui, ó, no GPS pra gente poder fazer as missões. Tio Ralf, eu não quero mais falar com você, Tio Ralf. Desculpa, eu não quero mais. Onde é que tá a garagem? Eu preciso... Ó, aqui tem uma garagem perto. Eu acho que eu posso falar pra ele me trazer nenhum carro até aqui. Toda garagem eu paro aqui, ó. Obteve um veículo temporário? Eu posso andar com esse carro? Não, eu não quero ele agora. Dá aqui a minha moto. Reboca o carro até aqui. Obrigado. Vamos entrar nesse carro aqui. Na minha motinha, ó. Eu me... Eu quero... Eu quero... Eu sou humilde. Eu quero a minha motinha aqui. Vamos até o lugar onde eu quero fazer uma missão de táxi. Ó, mas antes a gente precisa fazer... Antes da gente começar a ter... A gente precisa tirar a carteira de motorista. Antes da gente começar a dirigir como um taxista, eu tenho que ter carteira de motorista pra poder dirigir qualquer carro por aí, né? Então a gente vai dirigir até a autoescola pra poder tirar a carteira de motorista. Ó, uma coisa legal também que tem aqui nesse jogo, que eu achei bem bacana, é que tem um monte de tarefa diária. E a gente pode ir ganhando aqui, ó, pra ganhar XP. A gente pode ir ganhando as coisas que a gente vai conseguindo fazer, ó. Visite uma... A gente visitou uma concessionária. Fique online por 30 minutos, já tô a 28. O tutorial. Consigo uma carteira de motorista D. Ah, eu já consegui uma carteira de motorista, mas eu preciso de uma carteira de motorista melhor, né? Pra poder dirigir todos os veículos. E aí tem missão diária e missão mensal, que ainda tá em desenvolvimento, porque o jogo ainda tá em desenvolvimento. Ele não tá completo, esse jogo. Ó, e se você começar a jogar, uma coisa que é importante você fazer é você ler o que que você tem aqui. Por exemplo, violação civil, sentença de 10 minutos na cadeia, se você atingir um policial, danificar ou destruir propriedade pública ou privada, fazer arruaça, fazer ameaça de assassinato. Se você fizer essas coisas, você vai preso, cara. Então você tem que ler as regras pra você não sair por aí sendo preso. Porque tem regra no lugar. Você tá jogando um jogo RP. Porque é roleplay o negócio. Não é sair simplesmente jogando. Ah, vou pegar, sair dando tiro pra tu contrai lado. Não é assim que funciona, tá ligado? Não vai funcionar assim. Você vai acabar se dando mal se fizer isso aí. Tá, antes da gente tirar a carta de motorista, eu tenho que pegar e eu tenho que fazer essa missão aqui, ó. Vá ao banco e trabalhe com transporte de veículos. Eu tenho que arranjar um carro pra mim. Eu acho que eu tenho que conseguir um carro aqui, então eu vou continuar fazendo as missões do tio Ralf aqui. A gente vai conseguir um carro. Vamos fazer esse esquema aqui. Pronto. A gente vai fazer transporte de valores aqui. Antes da gente tirar a carteira de motorista, que eu quero mais dinheiro. Vamos juntar mais grana aqui. Olha aí, vai ganhar 18 mil. Vamos trabalhar. Bora. O que eu tenho que fazer? Olha, até troquei de roupa. Caraca, transporte de valores. Ih, maluco. Vocês vão me arranjar uma arma? Vamos entrar aqui no carro. Entra aí no carro. Meu Deus, tem sangue na porta. Ok, vambora. Vamos dar um rolê aqui. Eu tenho que encher o... Será que eu tenho que encher o tanque? Não, né? Tinha ali posto de combustível? Acho que não, né? Beleza, vambora. Vamos continuar. Vamos passar pra cá e vamos... Ah, meu Deus. O que é isso? Ok, esses caras são... Aquele cara era muito level alto, aquele maluco que bateu em mim. Vamos passar por aqui, ó. Isso. Caixa eletrônico, passa e pega o dinheiro. É isso? Ou vai deixando o dinheiro? Você recebeu uma gorjeta por coletar o dinheiro. Tá bom. Ok. Terminei a tarefa, certo? Terminei a tarefa. Pronto. Ok. Muito bom. Olha aí, maluco. Tem até umas cutscenes, velho. Tudo dublado em português, velho. Ei, nada mal. Você voltou vivo e com grana também. Pois é. Escuta, tá na hora de você ser promovido. É isso. Quanto maior o castelo, mais pessoas vão ficar de olho gordo. Então se liga nesse novo lugar que eu encontrei pra você. Ó, é isso. Vou arranjar uma casa pra mim agora. Maravilha. Quanto é que eu ganhei? Pô, mas eu ganhei... Eu ganhei 899. What the fuck? Pera aí. Ah, tá. Ah, eu ganhei mais 543. Tá bom, beleza. Aí se eu quiser eu posso trabalhar de novo, é isso? Hum, talvez. Tá bom, legal. Ok, vamos dar um rolê daqui. Vamos sair daqui. Bom, eu marquei autoescola. Eu cansei, cansei do tio aí falando o que eu tenho que fazer. Eu vou direto aonde tá marcado aqui. Tem um monte de lugar que eu marquei no mapa aqui, ó. Tá tudo marcado aqui no mapa. Onde tem autoescola aqui, ó. Tem uma autoescola aqui. Tem aqui onde eu tenho que levar o negócio do tio. Então a autoescola é aqui, né? Eu vou até a autoescola. Não tô nem aí. Eu tô cansado do tio. Não aguento mais ele. Falando que eu tenho que fazer, não tenho que fazer. Me deixa quieto, tio. Eu quero fazer minhas coisas aqui. Eu quero tirar a carteira de motorista. E eu gosto da minha lambreta, mano. Me deixa com a minha lambreta. Meu Deus, tá pegando fogo aqui. O que aconteceu? Alô, e aí? Tudo bem? O que tá acontecendo aí, mano? O que tá acontecendo aí, Kenny? Tá tudo bem aí? Ah, pera aí, mano. Oh, oh. Batirão, mano. Pera aí. O que tá acontecendo aí? Tá pegando fogo teu carro, mano. Ei, você tá atropelando aqui, mano. Mano, atropelou aqui, pô. Não fiz nada. Tava tentando te ajudar. O carro tá pegando fogo aí. Você tem... Departamento de mecânico? Putz, eu não tenho. Eu tô tentando tirar a minha carteira de motorista. Então vai cagar, então. Oh, louco, olha a boca. É isso, então, pessoal. Você pode encontrar esse tipo de gente também, tá? Cuidado. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos por aqui. Vamos pegar aqui. Ok, tô chegando aqui. Eu preciso tirar a minha carteira de motorista. Autoescola. Cheguei aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos tirar aqui. Carteira de motorista pra ônibus. Custa 31 mil. Bom, pessoal. Eu, em vez de pegar a carteira de motorista, porque já tô com carteira de motorista, a verdade é essa. Eu achei que eu tinha que tirar mais um pouco pra pegar, mas eu só preciso, se eu quiser dirigir... Meu Deus do céu! O cara me atropelou. Ok, meu tio mandou eu vir aqui comprar uma arma, então vamos vir aqui na loja de arma, comprar uma arma, vamos ver qual é que é. Ok, eu posso escolher uma dessas armas aqui. Beleza, vamos testar uma delas. Beleza, como é que é? Eu tenho que atirar nos alvos, é isso? Pera aí, vamos ver. Olha aí. Vamos lá. Caraca, tô acertando tudo aqui. Olha aí. Vamos lá. Olha aí. Ó. É pá, pá. Ah, maluco. Isso aqui, mano. Ainda mais no mouse. É que eu sou muito boomer. Se eu estivesse atirando no celular, eu acho que eu estaria muito pior. Mas vocês aí que manjam no celular vão andar muito melhor aqui, ó. Beleza. A gente conseguiu aqui terminar a missão e agora eu tenho que falar com o tal de Diego. Esse Diego aí, eu não sei o que ele é, mas ele é pra gente entrar no mundo do crime. Porque o meu tio falou que mais cedo ou mais tarde, se você quiser ser bão mesmo, você vai ter que se meter com gente da pesada. E beleza, né? Fazer o quê? Às vezes a gente tem que fazer uns trabalhos sujos mesmo. Ó, a gente já tá nível 5, agora a gente já pode ser policial. Ok, cheguei aqui, vamos falar com o Diego. E aí, Diego? Caraca, o maluco tá com uma K-47 no meio da rua. E aí? Beleza, Diego? Uma K-47 dourada, ô cara. Beleza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transportar o contrabando pro Diego. Vamos lá, eu tô com esse carro cheio de contrabando agora. Vamos transportar pra ele pra gente ganhar mais dinheiro. Eu já tô com 19 mil. Daqui a pouco deve dar pra gente contratar aqui, alugar um lugar pra gente morar pelo menos, porque nem isso eu tenho ainda. Eu tô... O horário do jogo, eu nem vi que horas que é, mas é coisa de... Deixa eu olhar aqui, ó. O horário do jogo. Aqui, ó, são 5 da manhã. Eu nem fui dormir ainda o horário do jogo, são 5 da manhã. Ok, transportar um negócio ilegal é o menor dos meus problemas. Eu achei que eu já ia começar a dar tiro na galera. Eu ia falar, não, gente, eu queria ser só um mecânico, um motorista de táxi. Eu tava pensando em ser um cara de boa aqui. Vocês querem já me colocar no meio do crime. Vamos lá, vamos chegar aqui. Boa. Entreguei aqui a parada. Pronto. Transporta o contrabando de volta. Vamos lá. Eu gostei dessa caminhonete aqui, viu? Ó, muito louca. Olha, que da hora. Ela é feita pra carregar bastante... Bastante carga, né? Porque tem duas rodas atrás. Beleza, Diego. Entreguei os pacotes, maluco. Tô aqui. Ah, droga, eu não posso estar com o carro. Tá bom, desce do carro. E aí, Diego, beleza? Tô aqui com os bagulho. Tá impressionado? Tá bom. Ok, a gente vai entrar numa gangue, será? Acho que sim, hein? Tá bom, vambora, vai. Quantas missões será que faltam do nosso tio ali? Deixa eu dar uma olhada das missões do tio aqui. Faltam duas missões do tio aqui. Tá bom, aí a gente se livra dele depois. Da hora que eu fiquei com a caminhonete do cara, né? O cara, ele deixou a caminhonete comigo aqui. Deixa eu visitar o quartel general aqui. Aprendiz de criminoso. Mas é isso, gente. Vocês estão vendo que dá pra fazer de tudo. Ele deu uma pincelada que você pode fazer. Transporte de carga. Você pode fazer... Pode entrar pro crime. Comprar arma. A gente... Dá pra dar uns tiros também. A gente tem arma aqui com a gente. Deixa eu ver. Eu tô com arma já. Eu comprei uma arma. Eu comprei uma arma e deu uns pipoco. Deixa eu vir aqui. Eu preciso de um carro? Não. Ah, eu preciso estar de carro, mano. Beleza, cheguei no negócio. Agora a gente pode criar uma gangue. Caraca, eu vou criar minha gangue. Vocês podem entrar na minha gangue. Eu vou criar minha gangue aqui. Vamos ver. Vai ser... Vai ser os galos. Eu gostei desses galos vermelhos aqui, ó. Vai ser os galos do Max Palaro. Custa um milhão pra criar gangue? Você tá de brincadeira? Eu não tenho dinheiro. Ah, o nome é longo demais. Então vamos colocar, ó. Vamos colocar em inglês, que é menor. Galo... Galos MP. Pronto. Eu posso criar? Custa um milhão. Eu não tenho dinheiro, cara. Ok, eu posso entrar numa gangue qualquer? Acho que eu posso. Dá pra entrar na Irmandade, que é a melhor gangue que tá. Dá pra solicitar? Ah, mas eles não vão deixar eu entrar, cara. Completamos, completamos, completamos a missão. Vai. Olha que da hora essas palmeiras aqui. É bem cara de Los Angeles isso mesmo. É muito, muito cara de Los Angeles. Olha aí. Tamo entrando em Venice Beach agora. Vamos entrar aqui. Beleza. Deixa eu conversar com a Amanda. Ok, vamos ver quem é a Amanda. Eu não sei quem é. Vamos descer do carro aqui pra ver quem ela é. Olha, é bem Venice Beach mesmo. Deixa eu dar uma olhada na Venice Beach aqui. Olha só, cara. Parece muito. Eu já dei um rolê aqui. Parece bastante, mano. Essas barraquinhas que ficam do lado aqui, ó. De fora. Você vai andando nesse calçadão. Aí no final de Venice Beach você tem... Eu não lembro se é... É isso. No final de Venice Beach você tem o... Aquele parque. Com... Que tem no... Sei lá. Na praia. Tipo no pier. Assim, tem um parque de diversões no pier. Deixa eu falar com a Amanda aqui. E aí, Amanda, beleza? O que você quer que eu faça, minha filha? Vamos lá. Ah, ela quer que eu compre roupa. Tá bom. Vamos trocar de roupa, será? Olha aí, ó. Dá pra comprar uns outros... Dá pra comprar uns outros visuais. Olha que da hora. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Ah, mas eu... Eu não posso ver os outros? Tá bom, vai. Vamos pegar esse aqui. Olha aí. Só a recompensa. Olha, tem outros visuais. Que da hora. Eu posso selecionar esse aqui agora? Ah, você compra. Tipo como se fosse uma skin. Da hora. Olha, agora... Olha que bigode maravilhoso. Muito bom. Ok, acho que essa é a última missão que eu tenho que fazer. Que é vir até o escritório do Carlos aqui. É da hora que eu fiz uma plástica, né? Eu troquei a skin do meu personagem pra vir falar com o Carlos. Eu tenho que falar com ele. E eu completei a missão, é isso? Finalmente completei a missão. Agora passei de nível. Eu gostei do jogo, sim. Cinco estrelas. Vamos lá. Pessoal, o link do jogo tá aqui na descrição se vocês quiserem baixar o jogo, tá bom? E aí você baixa o jogo, clica aqui no link. É de graça. Baixa o jogo, conhece. O jogo tá bem divertido. Tem um monte de coisa pra fazer. Eu mostrei praticamente tudo que dá pra fazer. Tem muito mais. Dá pra você conversar com praticamente todos os jogadores. Todos os jogadores que eu conversei, trocaram ideia comigo. Lembra de clicar no botão. Muitas vezes eu clicava no botão. Eu esqueci de clicar no botão no começo. Acho que nem apareceu, mas não mostrou. Mas eu esqueci de clicar no botão. Lembra de clicar, tá? E coloca aí nos... Depois coloca aí nos comentários se vocês gostaram do jogo ou não, tá bom? É isso aí. Vida do crime. Vida normal. RP. Mundo aberto. Um monte de coisa pra fazer. One State, tá bom? Obrigado One State por patrocinar esse vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. E tchau.